Aleluia! 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 Glória ao Senhor, irmãos! Amém! Jesus Cristo! Amém! A gente não pode se acostumar a ser cliente, né? Ser cliente porque nós não estamos acostumados a ser. Nós temos que renovar todos os dias a nossa aliança com Deus. Aleluia! Aleluia! A gente tem me preocupado nesses últimos dias, tanto pregadores, cantores, crentes e um modo general. Que às vezes a gente vai se acostumando a ser crente, vem da igreja, volta pra casa, da glória a Deus e nem tá pensando em Deus. Tá com o pensamento lá em casa, lá não sei aonde, mas não amados. A Bacuque quando fez essa oração, eu acho que ele não imaginava, né? Que no ano de 2013, nós estaríamos fazendo os números. Aleluia! Mas de dois mil anos, a Viva Senhor a Tua obra, a Viva Senhor a Tua igreja, a Viva o Teu povo Senhor, aleluia! Que nós possamos ser crente avivado. Crente avivado, irmãos, não quer dizer crente que seja barulhento. Porque o barulho, o barulho, ele faz, lá no vazio, faz barulho também. Mas ela tá cheia de óleo, o barulho é diferente. É uma alegria. Ele não cansa, né? É algo mais assim suave. Então, com a alegria, ele tá cheia da unção de Deus, do óleo do Senhor. A unção cai. E o barulho é diferente. Oh, meu Deus! Oh, glória! A diferença A diferença Não está nas belas roupas importadas Não está em minhas palavras complicadas Muitas vezes tão difíceis de entender Glória a Deus! Glória a Deus! A diferença Não está no sobrenome Carrego Não está nas amizades Que eu forço Tudo isso não me faz Tocar o céu Se eu cantar Deus vai ouvir Se eu pegar Deus vai agir Se a santidade Deus estiver em mim Se eu buscar Vai me atender Se eu clamar Vai socorrer Se a santidade Estiver Em meu viver Vida comigo Vida comigo Senhor Eu não quero perder a unção Sei, Senhor, que se eu te ilumir Vai aparecer Tua unção Por isso fica comigo Por isso fica comigo, Senhor Eu não posso perder a unção O desejo que existe em mim É tocar É tocar É tocar É tocar É tocar É o coração O coração Aleluia Se Deus em mim Se eu cantar Deus vai ouvir Se eu pregar Deus vai agir Se a santidade dele estiver em mim Se eu buscar vai me atender Se eu clamar vai sorrir Se a santidade estiver em meu viver Por isso fica comigo Senhor Eu não quero perder a visão Sem Senhor que se eu te induir Vai aparecer o oução Por isso fica comigo Senhor Eu não posso perder a unção O desejo que existe em mim É tocar É tocar Teu coração É tocar É tocar É tocar Teu coração É tocar Aleluia Aleluia